Zezé, eu gosto muito de você, muito! Mas às vezes a gente tem que saber que a pessoa errou, né? Que a pessoa precisa ser advertida. Enfim, eu acho que um pedido público de desculpas agora da Graciele seria a melhor coisa pra tentar botar um ponto final nessa briga. Porque, na boa, não adianta amanhã vir na delegacia, gente. Não adianta. Ah, por que eles estão vir na delegacia? Você vai entender. O que a Graciele alega? Que a menina Amable, ela expôs um documento que está num processo que não é o dela. Entendeu? Aquele documento exposto ontem, que aparecia o e-mail da Graciele, não é de um processo da Amable. É de um processo de outra pessoa. Que ela foi lá, pegou e publicou. Entendeu? Entendi. Por isso que ela falou assim, ué, você não pode publicar um documento que não é um processo seu. É outra pessoa que está processando. Então você está errada. Quer dizer, a Amable logo depois apagou, né? Apagou o print. E aí ficou essa questão. Eu acho que eu não iria nessa delegacia, que vai aumentar ainda mais a confusão. Eu acho que envolver polícia a essa altura é pior. Por isso que ela está indo, a delegacia? É. É por isso? Por isso. Por isso.